Estou de volta ao vivo para toda a região e depois de nove dias de Festa Five chegou ao fim em Presidente Wenceslau. No domingo mais um grande público lotou o recinto de exposições ao Frederiz Neto. No encerramento teve ainda a participação da apresentadora do SBT, Helen Ganzaroli, que inclusive já morou em Wenceslau. Domingão à noite, que tal curtir o último dia da Five? A família, então, as crianças, né, adoram. Muito boa a festa. O recinto lotou de novo. Sensacional, melhor estraga. Vamos curtir a festa aí até o final dela. Pessoal foi prestigiar o encerramento da festa, que ganhou mais brilho ainda com um colírio para os olhos. Helen Ganzaroli, apresentadora e modelo que morou em Presidente Wenceslau, veio especialmente para matar a saudade. Estava morrendo de saudade do Presidente Wenceslau e da Five, né, porque eu já fui rainha no ano de 95 e hoje com a família aqui toda reunida, matando a saudade dessa cidade que eu amo. Helen esbanjou alegria. Não faltaram fotos para registrar a festa, não faltaram fotos para registrar a visita. A Five terminou e deixou de herança o sucesso. Movimentou o setor do agronegócio. Foram mais de 3 milhões de reais só em leilões. E garantiu lucratividade também em outros setores, como na Praça de Alimentação, no Parque de Diversões. Foi para fechar no positivo. A festa movimentou além da expectativa que tínhamos, que era de 5 milhões. Entre todos os setores, a Five 2017 movimentou mais de 7 milhões de reais. Além de aquecer a economia, foi sinônimo de muita diversão. Shows, como o do Wesley Safadão, balançaram o recinto. No mais geral, a organização contabilizou aproximadamente 70 mil pessoas nos nove dias de Five. Tanta gente assim deu fôlego para pensar já na festa do ano que vem. A inovação não para por aqui. E tudo que nós alcançamos em resultado nesse ano de 2017 nos dá uma responsabilidade maior para fazer a Five de 2018 ainda melhor que essa. Já estamos pensando na programação. A Five vai vir muito forte para 2018 também. Tanto no cenário de mercado, na parte de leilões, tanto na parte de agado, de argola, como também na parte artística. E o que tem de gente com aquele gostinho de quero mais? Uma pena que hoje é o último dia. Mas ano que vem tem mais. Que venha então a próxima Five. Final 2018 está quase aí. Fábio 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 Fáb Tchau, tchau